Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo para vocês aqui esse vídeo, está aqui com algumas informações e perguntas aqui de algumas pessoas referente ao ETL 2024 que vai ser agora no final do ano e também vai ter agora no final meio do ano, tá bom? Então algumas perguntas que serão respondidas através desse vídeo, fica comigo até o final, para estar vendo aí a resolução, a explicação de cada pergunta que foi feita aqui no meu canal no YouTube, vou estar respondendo aqui para vocês. Para quem não me conhece, eu sou o professor Marcos Torres do Cadácio Matemática e Visos MT, eu estou aqui para ajudar vocês a entrar no ETE, seja integrado, seja subsequente, seja EAD. Então vamos lá para a primeira pergunta. Quem vai fazer o ensino médio? A prova será quando? Vê só pessoal, se você está entrando para fazer o ensino médio, ou primeiro ano, ou segundo ano, ou terceiro ano, existem alguns critérios aí para vocês fazerem. Primeiro lugar, para fazer o subsequente do ETE, é necessário que vocês tenham terminado o ensino médio, tem que ter terminado o ensino médio. Então se você estiver no primeiro, segundo, terceiro, não pode fazer o subsequente, certo? Integrado, aquele aluno que terminou o ensino médio ou que está no primeiro ano. Ao fazer a prova do ETE, ou ele vai ter que estar no nono ano, ou ele tem que estar no primeiro ano. Se você estiver no segundo ano do ensino médio, aí sim você pode fazer o EAD, certo? E você trabalha com ele de forma online, mas tem um dia na semana que vocês terão que comparecer à escola, em algum polo centralizado de vocês, para vocês terem essa aula. Certo? Tem lá, no edital do programa vai ter isso explicando para vocês. Tá bom? Então resumindo o que eu falei, quem está no nono ano, primeiro ano, pode fazer o integrado. Então quem está no segundo ano é o EAD e quem finalizou o ensino médio vai fazer o subsequente, ou o EAD, certo? Eu só não concordo que o aluno que tenha terminado o ensino médio, ele faça o integrado. Vai perder tempo. Tá bom? Então não faça. Gostou? Deixa o likezinho aí. Vamos para a próxima pergunta. Quem terminou o fundamental 2, fará prova quando? Ou melhor, quem vai terminar ou quem terminou, né? Quem terminou ou quem está no primeiro ano. Quem vai terminar está no nono ano. A prova será em novembro, certo? Para o integrado, alunos do nono ano ou primeiro ano, eles vão fazer a prova em novembro, certo? Em novembro. Para o subsequente, o EAD vai ser aprovado agora em julho, no meio do ano. Tá bom? Tá bem claro aí vocês. Terceira pergunta. Estou no primeiro ano, posso fazer o ETE de novo? Eu acabei de falar aqui em cima. Pode sim, só que tem um pequeno detalhe. Se você está no primeiro ano e quer fazer o ETE de novo, se você passar, você terá que fazer o primeiro ano mais uma vez. Porque o curso dura três anos. Então tem que fazer mais uma vez o primeiro ano, o primeiro, o segundo, o terceiro ano. Certo? Refazer o ensino médio. Quarto ponto. Estudava no ETE e desisti. Posso fazer mais uma vez o ETE? Pode, claro. Se você está no primeiro ano ainda e você está desistindo do ETE, pode fazer. Agora, se você estiver no segundo ano e desistir, é mais complicado, né? Você vai ter que voltar o primeiro ano todo ou fazer o EAD no segundo ano do ensino médio. Ou esperar para fazer o subsequente assim que finalizar o terceiro ano. Quando serão as provas do ETE subsequente, EAD e integrado? Como eu já expliquei lá na parte de cima, vou voltar a explicar mais uma vez. O integrado será no final do ano, será em novembro. Geralmente na segunda semana de novembro. O subsequente e o EAD são feitos em julho, no meio do ano. Sexto ponto. As provas serão online ou presencial? É uma pergunta que muita gente faz. São perguntas desse tipo aqui que sempre está correndo aqui no meu canal. Veja só. Até um determinado momento, que eu estou sabendo, para o subsequente e o EAD, as provas serão online. Então você pode fazer da sua casa, da sua house, em qualquer canto que você tenha. O dispositivo móvel, como celular, tablet, notebook, computador, qualquer dispositivo que tenha internet, certo? E você consiga acessar o site para fazer a sua prova. Então será de forma online até o momento. Para aqueles alunos do integrado, que estão terminando o nono ano, ou estudando o primeiro ano, que vão repetir mais uma vez o primeiro ano, as provas serão feitas no final do ano, novembro. E as provas serão presenciais. Até o momento também não teve nenhuma mudança, então as provas serão presenciais no polo, que vocês inscreverem lá para fazer o determinado curso. Então será de forma presencial. Sétimo ponto. Sua segunda ano, qual modalidade posso fazer? Como eu falei já, se você é segundo ano, você pode fazer o EAD, certo? Que é aquele que você estuda online e tem uma vez por semana para aulas presenciais, aulas práticas. Caso contrário, você termina o ensino médio, ao terminar o ensino médio, quer fazer um técnico, faz o subsequente assim que finalizar o ensino médio, que o curso vai durar um ano e meio. Beleza? Mais um ponto. Aluno pediu para explicar sobre cotas do ETE. Então vamos lá para a cota do ETE. Para o aluno do integrado, certo? Aluno que está no primeiro ano, hoje está no primeiro ano, que quer entrar com cota, é necessário que ele tenha estudado do sexto, sétimo, oitavo e nono ano, do sexto ou nono ano, na rede pública. Se não estudou nenhum desses anos ou qualquer um ano desses aí que foi na rede particular, mesmo sendo bolsista, ele não é cotista. Está certo? Para o EAD, mesma situação, do sexto ou nono ano de estudar na rede pública, pode ser considerado como EAD. Ele usa a nota do ensino fundamental 2. E para o subsequente? Para o subsequente, eles usam a nota do primeiro ano, segundo e terceiro ano, do ensino médio. Certo? Primeiro e segundo e terceiro ano. Se algum desses anos aí, do primeiro e segundo e terceiro ano, você estudou em colégio particular, você não é cotista. Ah, professor, mas eu tenho baixa renda. Mas eu estudei em escola particular. Eu sou cotista? Não. O critério é escola pública, sexta ou nono ano, mais alguma coisa. Esse mais significa baixa renda. Certo? E isso aí você vai somar uma coisa com a outra. Para ser cotista por renda, é necessário que tenha estudado a rede pública. Se nenhum desses estiver completo, você não é cotista. Se inscrever, você perderá a sua vaga. Beleza? Se você curtiu esse vídeo, certo? Deixa o like aí. Compartilha esse vídeo com outras pessoas. que eu tenho certeza que muitas pessoas estarão atrás de dúvidas como essa, como está aqui. Certo? Aqui no canal, eu estarei colocando para vocês vários vídeos com materiais tanto para português como de matemática, do ETE subsequente, EAD, e para o integrado também. Então é só você seguir aqui no canal. Para isso, é preciso que você esteja inscrito no canal. Aproveita aí o balo já, já escreve no canal para receber todas as notificações, receber informações frente ao ETE, dicas novas, questões novas do ETE, que vai estar auxiliando vocês aí nesta prova que está por fim. Certo? A prova do ETE, o nível dela é nível intermediário para baixo. Não é tão difícil e também não é impossível nem entrar. Só basta você querer estudar para você conseguir passar. Tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.